São Sebastião em um minuto! Laserterapia é inovação em tratamentos odontológicos em São Sebastião. O sistema está sendo utilizado há dois meses no município. Microempreendedores individuais devem ir ao SEBRAE para emitir a declaração de imposto de renda. Os empresários têm até o dia 31 de maio para fazer a emissão. Novo ponto fixo de recarga do Cartão Sol é instalado no Canto do Mar. O local fica no ponto zero, na Avenida Odisseu, número 547. Prefeitura levou cerca de 2 mil atletas para jogar fora de São Sebastião em 2022. Foram 35 modalidades diferentes, uma média de 13 viagens mensais. Shows do Festival de Verão lotam praças da cidade. Aproximadamente 50 mil pessoas assistiram às apresentações das bandas locais e dos grupos Atitude 67, originais do samba e Eliana Ribeiro. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!